Faz gracinha, abracinho no madruga Vem cá, tem que mostrar passar aqui Vai lá, Cássio, vai lá, Zé Ruela Ei, filma aí, doido Filma aí, cara de bosta Levanta aí, doido Fica aqui, tem que ter o nosso funcionamento Vem cá, vem, mas vem Abraça, abraça E aí, doido, calma E aí, doido Quer torar o carro? É, vai que fora Quer torar o carro Não, o madruginha tá sentindo O cara aqui que não pegou nenhuma mulher Que é não